Fala meus amigos do YouTube, tudo certinho com vocês? Espero que sim, hein? Começando mais um vídeo hoje, tô em canela, tá chovendo, né? E vou falar pra vocês, eu não ia gravar vídeo não, agora, agora, agora não Também esqueci o meu estabilizador, que é em casa, né? Em cima da mesa, pra variar, que eu ia gravar na rua, né? Mas daí eu decidi gravar aqui hoje, tô aqui na casa do meu amigo urbano Ele mora numa casa compartilhada, já falei dessa opção pra galera que vem morar sozinho Vai pagar uns R$1.200, R$1.500, até R$1.800, até R$2.000, dependendo de onde é que tu vai morar A gente tá num condomínio top aqui em canela, que eu não posso falar onde é Pra manter a descrição também, né? Do meu amigo urbano Mas enfim, aqui um local é muito top, muito bonito, né? A casa é muito top e eu só vou mostrar a parte de dentro, né? Só vou mostrar a parte de dentro, só vem pra cá pra começar o vídeo Uma iluminação muito boa aqui, ó Da parte da rua, né? Ó, o local é muito show, muito top e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho Então se você não me conhece, meu nome é Lázaro Antunes, eu moro em Gramado há 7 anos Eu dou dica pra você que quer morar aqui e dica pra você que quer passear e economizar Então se inscreva no canal, ative as notificações no sininho E já deixa o like no vídeo, tá certo? Então vamos lá, antes disso, roda a vinheta Lembrando, gente, que este canal também é patrocinado pela Agropecuária do Ronaldo Se não ver o vídeo ainda, eu vou deixar o card aqui em cima, tá? É, você lembra pra cá pra você não comprar qualquer coisa na Agropecuária Chega lá, diz que é inscrito no canal, você vai ganhar um desconto ainda Por acompanhar a gente no YouTube, tá certo? Então, bora pro vídeo Aí, gente, deixa eu entrar aqui A casa é chique É no condomínio, né? Lógico que os donos, eles, tipo, avaliam, meio que avaliam o perfil de quem vai morar aqui, né? Porque eles não vão botar, tipo, qualquer pessoa Eles avaliam, né? Tipo, o perfil de quem vai morar aqui, né? Aí, gente, a Nadine tá aí tomando um cafezinho A Pérola tá passeando pela primeira vez, além da casa do sogro, né? Da sogra Ela veio aqui no Urbano O Urbano tá fazendo aqui, ele fez um Coiscois Peitinho? Como é que é? Peitinho, de peitinho Coiscois de peitinho Aí, aqui, ó Gente, ele é pernambucano, tá? Então, aqui, ó Tem uma banana aqui É flambada que fala, né? Olha ali, gente Nossa Será que tá bom, gente? Nossa, chegou até a embaçar aqui, ó A lente Ó, mas tem Queijinho aqui A bananinha frita aqui Nossa senhora, bom demais Urbano gosta muito de parecer, né? Então, não vou filmar muito ele, né? Porque Ele é mais na dele, né? Mais quieto, assim, na dele É, ele fica só nos bastidores Né? Aí, gente Ô, Urbano, já tá queimando isso aqui, ó Não É a mesma coisa se fazer Coiscois aqui Fazer Coiscois lá em Pernambuco, Urbano? É nesse mesmo negocinho também? Sim E pode ser na grande Esse aí é porção individual Ah, esse é porção individual Entendi Não é tão grande Aqui Aqui, Coiscois Show de bola Agora ele vai afetar o ovo ainda Aí daqui a pouco ele vai falar Sobre a parte de morar em casa, assim Aí o Urbano vai aparecer Mas daí ele vai Vai explicar um pouco melhor pra vocês Só vai ouvir a voz do Urbano E aí, amor O que foi? A pérola ali Ai, minha pérola A gente tem trazido petisco pra ela Senta Pérola Senta Senta Da pata Da pata Então bate aqui, ó Bate aqui, ó Bate aqui Bate Bate aqui Bate aqui Ah, em casa ela bate aqui Aí, ó Bateu, gente Ela bateu Só que não pegou na hora Bate aqui, Pérola Bate Bate, bate Nossa Senhora E aí, gente Urbano Pretando o ovo Sozinho Pimenta Olha aí, gente A gente tá passando Na casa dos outros Normalmente quem tá jogando Só eu, né A gente tá jogando aqui, ó Joguinho de zumbi Deixa eu só encarar pra cá Um pouquinho Só um pouquinho É de zumbi, ó Porque eu fui lá no XCD Eu fiquei viciada em matar zumbi Aí agora eu tô viciada Em matar zumbi Que até terminar de olhar O The Walking Dead, né Não quer, né Eu já queria, mãe A gente esquece, né Olha isso, gente Nem pisca Nem pisca Olha isso Então, gente Como vocês viraram A gente tá viciado No joguinho do zumbi, né Se vocês não foram no XCD Park ainda Eu vou deixar o link aqui, ó Pra vocês Do vídeo que a gente gravou lá O último que tem Novidade top lá A gente ficou viciado No jogo do zumbi Tá? Que é o Ologator No aparelho que se chama Ologator Acho que é No setor Não sei como é que fala Mas é o Ologator Ologator É lá quando tu entra assim No XCD Ele já é um dos primeiros Brinquedos que tem lá Então o que acontece Comprando Com o nosso link Que tá aqui na descrição Tá? Vou deixar no comentário fixado Aqui também Pra vocês Quem comprar Vai ganhar 5% de desconto Tá? Tem que comprar através do link Isso vai ajudar muita gente também Tá bom? É... Então não esquece Vão no XCD Park lá É muito show Muito top A gente tá viciado A gente quer ver Até que o pessoal A gente consegue mês que vem Já de novo Já pra poder ir lá Gravar um pouquinho mais de vídeo Pra vocês Tá certo? É... Então... Mas vamos continuar aqui com o vídeo, né Mostrando um pouco do... Do local aqui pra vocês Ele já botou na mesa Que é banano e o pincho Aí, gente Já tá pronto Agora eu vou comer Olha ali O pratinho do Urbano Panadinho Isso é de bola Urbano Tu mora aqui há quanto tempo, Urbano? Você que não quer aparecer Que tu até meio vergonha Dois anos Dois anos Dois anos Aqui na casa Então tu mora há dois anos Sim Tá É... Aqui como eu falei pra galera Aqui é... O perfil Tipo, o dono Avalia o perfil da pessoa Pra poder Sim, é só conhecido Só conhecidos mesmo, né É... Mas teve uma das casas Que eu lembro que tu morou Lá perto do Lago Negro Sim, da Cissa também É, da Cissa Foi pelo Facebook Eu achei Foi pelo Facebook Daí é outra história Aqui nesse local em si É só quem é conhecido Isso não pega pelo Facebook Mas tem lugares aqui Que nem lá de Gramado Que tu consegue Eu vi ela postou Esse dia atrás R$1.800 ela tá cobrando É Aí o quarto, né Mas daí é a suíte É a suíte Que ela tá cobrando R$1.800 É uma mansão É uma mansão lá Grandona Bonita que nem essa aqui Tem oito quartos Tem oito quartos O outro Esse aqui tem quatro, né Cinco O apartamento é atrás Cinco O... E como é que tu descobriu Esse tipo de moradia urbano? Como é que tu descobriu Esse tipo de moradia? Eu queria sair do apartamento Que eu tava Que era pequeno Aí fui pegar uma casa Com vaga de estacionamento Que eu peguei o carro Pra trabalhar Aí eu vi o anúncio Da casa compartilhada Aí fui ver como era E gostei E até mais barato Que daí tu morou Na verdade lá No centro de Canela Bem no centro Morava no apartamento No centro Sim, mas daí tu foi No caso primeiro Pra... Pras cabaninhas Sim Que eu lembrei agora Das cabaninhas Foi, foi Aí tu foi morar na cabaninha E o dono No caso o administrador de lá É o dono dessa casa aqui Sim, só que lá tem 22 quartos Lá tem 22 quartos Lá é mais barato ainda Se não me engano Tá 800 reais Que eu vi a postagem Era Do quarto Era Não agora Esse dia eu vi Mas era 700 Era 700 É, 200 atrás É, aumentou só 100 reais, né E daí ele incluso o que? Ele incluso Água, luz, internet E gás E a faxineira Uma vez por semana Olha aí, gente Então tipo É um negócio bom demais Porque a despesa é fixa Você não tem seus quartos Falta de água, de luz Aham Nada Ah, isso é bom demais Principalmente pra quem vem pra cá, né Sim, principalmente pra quem vem sozinho também, né Porque o urbano é sozinho, né Mas tem casal que mora daqui também Não, não Sim, mas tu veio sozinho pra cá Tecnicamente, né Você tem um É, vem sozinho E tem um Puxo fixo, né Sim Com pessoas lá Com quem vem sozinho Luz, luz alta Sim É bem melhor Esse aqui tu paga quanto? Esse aqui eu pago 900 900 Mas é porque tu é amigo do dono também, né Sim Porque senão o valor é um pouco mais alto Ele não aumentou esse ano Ah, não aumentou ainda É, mas pros outros é um pouco mais alto, né Sim Sim, porque daí tu O urbano já tá aqui há sete anos e meio Se eu não me engano Porque eu tô aqui há sete, né É E a gente tem a diferença de cinco meses Se eu não me engano aqui, né É É cinco meses É cinco meses Que a gente se conheceu, gente Lá no Snowland Quando a gente trabalhava na estampar Estampar Hã? Estampar não Estapar Estapar? Nossa, eu sempre falei errado nos vídeos Estampar e estampar É verdade Não, é estampar, né É estapar Estapar É? Agora É estapar É estapar É, eu falei errado É estacionamento particular Mas eu falava errado nos outros vídeos Pra variar, né Estapar ou estampar camisa Sim, sim É Mas então É Tem alguma dica que tu Possa dar pra galera e tal Que tá vindo morar pra cá? Procurar no Facebook Ou então alguma consultoria especializada É No caso eu, né Eu também Lógico É, eu sempre Tem até Tem um vídeo pra Que eu mostro pra galera Onde eu procuro E é sempre no Facebook Sim Né, pega a casa no Facebook e tal Né, e vou atrás Claro que na minha consultoria Tipo Eu faço personalizado Eu mesmo procuro Eu vou atrás Eu vou ver a casa Né, eu faço esse trabalho Tudo pra galera Não cair em golpe também Porque tem golpe de aluguel Tu chegou Já caiu algum golpe Ou quase caiu algum golpe Não A Urbana de cair em golpe É meio difícil, viu Meu Jesus Mas o Ainda bem, né Urbana Sim, mas eu comecei a procurar Depois de sete anos Cinco anos Estava morando aqui Sim Tu ficou quanto tempo Na primeira casa? Cinco anos Cinco anos mesmo Aí depois que foi procurar, né Sim O E aqui tu prefere Gramado, Canela Ou tanto faz? Eu prefiro Canela Pra morar Canela Porque você resolve tudo Muito rápido aqui E aqui é plano, né Não tem morro Não tem morro No entorno da cidade Sim Pra morar é melhor Canela Eu acho Canela Sim, sim Tem que entrar em Gramado Porque acho mais cômodo Porque acho mais cômodo Que trabalha já na cidade Sim Porque Canela é um bairro dormitório Sim Então moro em Cadela E trabalha em Gramado Sim Ah, tá despertador É... E trabalho aqui, Urbana Tu acha que... Como é que é a parte de trabalho? Que tem trabalho Ou não tem trabalho? Tem Tem trabalho Não tem emprego É Trabalho tem Porque aqui a escala de trabalho é muito grande, né? Sim Porque é 3 por 1 a maioria Porque o final do semana tem que funcionar É, porque é uma cidade turística, né? Sim Isso eu falo bastante pra galera também Porque... Tem pra cá que gosta de trabalhar E emprego não tem não Mas trabalho tem É É um negócio que é pra trabalhar Que é tu vive trabalhando, né? Um garçom aqui na altura Trabalha ganha 6 mil reais Com dois turcos Sim Tranquilo De boa Sim O... Eu ouvi dizer que tu vai ganhar mais Mas daí depende de onde vai trabalhar E quantas horas trabalha, né? No mínimo Dois turcos ganha 6 mil Sim É... Hoje tu trabalha em hotel, né? Sim, é exerção E é bom demais, né? Amo Eu adoro que vem muito do Nordestino Ah, vem muito do Nordestino Ah, sim Sim, sim Aí é bom demais O... Não sei o que mais daria pra gente falar pro pessoal Hum Vamos ver aqui Foi falando Olha a serração Isso aqui compensa Olha aí, gente O clima Tá Hoje estamos de chuvoso Com neblina Olha É neblina ou serração? Serração ou neblina Depende da região É... E aqui é o quê? Hã? Aqui é serração Porque você tá na serra É serração? Eu sempre chamo de neblina, sabe? Meu Deus É a mesma coisa Só muda de região É, quando tá na avenida A neblina é a mesma A neblina é a mesma É Só muda o nome Ah, bom E... Esse do clima, assim, demorou muito pra se adaptar quando veio de Pernambuco? Só o primeiro inverno, que foi terrível Primeiro inverno? Eu usava meia técnica, calça técnica, camisa técnica, touca, luva Hoje em dia já é mais tranquilo O corpo vai adaptando com tudo Tá que nem eu no primeiro inverno que eu peguei dia menos quatro E essa faltando a de coberta na rua É Eu tenho uma moto que eu acho que é quase um cobertor no pescoço Ah, sim, sim Aí é bom demais E segurança urbana é bom? Segurança É bom pra quem mora Porque pra quem trabalha com segurança deve ser ruim Porque não tem muita coisa pra fazer Vocês viram isso, gente? Repete, urbano Como é que é a história? Sobre segurança? Pra quem mora é maravilhoso Agora pra quem trabalha com segurança não faz nada Fica ansioso Não tem nada pra fazer? Caraca, bom demais, né? É, pra ter uma ideia, gente Gramado é tão seguro, mas tão seguro Que eu trabalho de segurança, pesando 55 quilos Lá na rua coberta ainda, no centro de Gramado Porque é que precisava de alguém pra desligar a luz lá da rua coberta, né? Aí botaram eu lá, né? E pra levar pra sair embora, né? Na época Mas é muito bom Eu acho que eu tô melhor de segurança Tá louco Vamos mudar pra segurança Sim Eu acho que era isso Vai lá, vai lá, vai lá E é isso aí, gente Já vai do hotel, demora O Urbano vai se arrumar agora Que ele vai trabalhar A gente vai dar uma carona pra ele já O Urbano é meu amigo, tá? A gente já faz sete anos, né? Que a gente é amigo aqui em Gramado É... Ele participa do nosso podcast também É o nosso diretor É... Então, tipo Eu decidi Tipo, ele não gosta de aparecer Então, né? Eu consigo conversar com vocês Sem aparecer Que ele é Mais de... Não é muito de ficar aparecendo, assim Sabe? Em vídeo e tal Não gosta, né? Então, tá tranquilo E... E tipo assim Tem muita... Ele conhece bastante gente aqui Conheceu bastante gente aqui Ele é bem comunicativo e tal Então, uma das coisas que eu aprendi com ele Cara Se tu é comunicativo Você não fica desempregado Tá? E pra ter uma ideia, gente Eu tenho até a oitava série Eu já peguei serviço É... E tinha gente que tinha até... Sei lá Tava até com... Tipo, o terceiro ano completo Por exemplo A Nadine tem o... É o terceiro ano? Fala Terceiro ano completo É... Quanto tempo foi que tu ficou desempregada, amor? A Nadine ficou bastante tempo Até começar a trabalhar Né? É... Parada E eu, tipo A saia do emprego Já conseguia outro Né? Isso por conta que Tipo, a Nadine é mais tímida Mais... Mais quieta Então, isso dificultava muito Pra ela conseguir o emprego E eu já não Eu já não tenho medo de conversar Não tenho medo de falar Não tem... Tipo, eu não tenho essas coisas De vergonha e tal Então, pra mim Eu nunca cheguei a ficar Tipo, o máximo que eu fiquei desempregado Ficou um mês Que era quanto de documento Pra poder arranjar o emprego Tipo, pra começar no emprego Entende? Tinha que estar com o documento tudo certo Pra poder estar trabalhando Né? Mas... É isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje É... Se você não é inscrito no canal Se inscreva no canal Ative as notificações No sininho Deixa o like no vídeo E... Até o próximo vídeo Valeu!